fala rapaziada tudo bem com vocês estamos começando aqui mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando pra vocês aqui dois modos uma atualização e o outro aqui é foi feito aí pelo nosso amigo leonardo o outro também foi feito pelo leonardo aqui porém atualização tá pessoal é a john d ccs 21 17 versão 2 foi corrigido vários detalhes vários bugs que eles encontraram e foi adicionado os marcadores é muita gente perguntou por esses marcadores tá e isso é bem interessante para quem gosta realmente de simular o máximo aí e está plantando e sem precisar usar gps aquela coisa toda quando você bota o marcador você segue o marcador de um lado e do outro beleza e aqui nós temos adiantando que feste né a jantan que feste dezenove mil tá bom porém ela não tá sem por cento ainda só coloquei no vídeo aqui porque eu não deu ideia eu acabei embalando junto tá ele me mandou aqui me tá mostrando para vocês trabalho impressionante tá como sempre o pessoal tá sempre se superando aí tá o leonardo parabéns aí aqui também o leonardo leonardo oliveira pedro henrique rosada e o pessoal da farm centro sul tá também aí nessa empreitada tá bom então pessoal é antes que eu começo a mostrar na loja para vocês é muito bonito cara no trabalho e essa essa jantan que ela tem o opcional né do de rodas e tem um detalhe bem interessante que é o gudim né cara o jantan que faz um diferencial imenso no nos mod do farm simulator então que que veio nesse do dezenove né que é o esse sistema de textura que puxa diretamente pelo um por um código né na verdade ela é utilizado um código no próprio agentes editor aquela coisa toda lá no programa você só faz o mapeamento aquela coisa toda e o e o próprio gentes editor faz a texturização ou ele manda texturizado já opção é de vocês de quem tá fazendo então pelo que eu preste atenção no que o leide me explicou lá você pode fazer a textura e texturização diretamente nos dientes editor é bem interessante isso tá bom como eu disse adiantando que ela não tá descarregando ainda tá ele não conseguiu colocar para descarregar ainda mas muito em breve aí ela vai estar funcionando sem por cento a gente vai estar trazendo as colheita aqui com ela tá bom então assim é sensacional tá e agora aqui ó eu vou estar mostrando pra vocês aqui acho que é o z faz baixar é chover aqui marcadores é marcadores é marcadores de sugo g peraí que eu acho que eu tô a g ela não tá selecionando então ligar a semeadeira e z ela não sei como é que eu ativo isso aqui mais abri cobertura letra v xz aia agora funcionou tem que baixar a plantadeira primeiro para depois ele funcionar tá pessoal então isso é bem interessante ó eu sei que a terra não é minha cara que coisa então é só para quem gosta realmente do marcador tá utiliza bastante o marcador isso aqui é uma boa para quem gosta muito de simular ok precisa encher primeiro eu não vou encher ela não vou fazer esse tipo de teste tá mas vou estar mostrando para vocês na loja aqui ok vamos lá então a plantadeira aqui tá ela vem com o funcional de você botar o marcador né que no caso é isso aqui que é o padrão e não tá você pode deixar com ou sem lembrando que foi corrigido muitos detalhezinhos cara isso ficou perfeito ela ficou melhor do que já era então isso já me deixou um pouco mais alegre né então pessoal e vamos aqui chove aqui cheveu 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 aqui adiantante tá monta tá com ninguém me dá outra mas tá aqui as rodas configuração de rodas marcas as rodas a michelin né e padrão de rodas isso aqui ó fica bem argona tá vendo como vocês podem ver então pessoal isso aqui é muito bonito ficou muito legal então eu acho que era isso tá bom eu queria agradecer o leonardo aí por ter mandado obrigado pra nós aí tá apresentando tá bom né obrigado aí pelo pelo apoio que você tá dando no canal aquele grande abraço aí e fica com deus aí e obrigado a todos que batemos aí a marca de 14 mil inscritos obrigado a todos vocês estamos juntos aí e vamos que vamos olha e a gente chega lá ok obrigada a todos valeu o Obrigado.